Um é largo, outro é magrelo Um é verde, outro é marrom Eles têm algo em comum Uma coisa habitual Pra fugir do inimigo Eles mudam o visual Se escondem muito bem O bicho folha, o bicho pau Se o perigo é iminente Se misturam na folhagem copiando o ambiente Eles fazem camuflagem O bicho folha, o bicho pau Quando sente uma ameaça Bicho folha até faz graça Ele imita a folha seca Solta as patas e despenca E do jeito que cai fica Escapando da encrenca Se escondem muito bem O bicho folha, o bicho pau Se o perigo é iminente Se misturam na folhagem copiando o ambiente Eles fazem camuflagem Bicho folha, o bicho pau Com o bicho pau não é diferente Ele disfarça muito bem Se o inimigo está por perto Ele balança bem lento Bicho pau é muito esperto Mas parece um galho ao vento Se escondem muito bem O bicho folha, o bicho pau Se o perigo é iminente Se misturam na folhagem copiando o ambiente Eles fazem camuflagem O bicho folha, o bicho pau Se escondem muito bem Fofofolha, o bicho pau Se escondem muito bem Fofofolha, o bicho pau Se escondem muito bem Fofofolha, o bicho folha